Bom dia galera, tudo breu, tudo escuro, estamos aqui para mais um treino, históriazinha, você pode se encontrar aí, valeu, vamos! É nóis, com aquecimento, hoje vai ser treino de aceleração, na zona 2, a cada 10 segundos, pau na muleira, vamos nessa, vamos, como eu falei, a cada 10 segundos, pau na muleira, e bora nessa, vou explicar melhor, aquecimento mais ou menos uns 20 minutos, depois dos intervalos de 20, 2 tiros de 20 segundos, na zona 2, na zona 2, e a cada 50 segundos, vai ser 10 segundos de máximo, sentado na bike para pegar a aceleração, aí depois descansa 10 minutos, faz essa repetição, e depois vai ser 4 tiros de 1 minuto, não, de 2 minutos, a 100%, sem frescura, aí descansa 2, aí vai para casa, vamos lá, descansa 2, faz um regenerativo, de 10 minutos, é para casa, vamos nessa, e aí galera, 5 e 57, ainda amanhecendo aqui no Pará, em Breu Branco, estou aqui na barragem, lá embaixo é em Cruza, e é o seguinte, a primeira sessão já foi, eu fiz, de 20 segundos, depois de 10, as acelerações, e nesse caso aí, eu fiz com marcha leve, e agora vou fazer com marcha pesada, na segunda sessão, após esses 10 minutos aqui que eu estou subindo na ladeira, 10 minutos que eu vou virar, para descansar para a próxima sessão, aí eu vou fazer pesada, certo, e aqui está a barragem, de Tucuruê, a ladeirinha aqui é dura, beleza, então esse aí, está sendo nosso treino de hoje, vamos nessa aí galera, a barragem aí do alto, coisa bonita, coisa linda, já estamos em um alto já, lá atrás do Curuí, segunda sessão terminada, é, foi um pouco meio atrapalhado, não estou acostumado a fazer esse tipo de exercícios, esse treino né, esse aqui específico, agora mais 10 minutos, de giro, depois, 4 tiros de 2 minutos, no topo mesmo, para queimar a canela, e, de 2 minutos, cada um, e 4 minutos de descanso, aí gira 10 para casa, beleza, estamos terminando, 6 e meia, acordei 4 e 40, saí 5 e pouco, então vamos nessa aí, a barragem lá, parece uma fumaça lá, e a sua porta aberta, não dá para mostrar, porque eu estou na contramão, e aí vem carro aí, eu não sei se o vento está deixando falar, e é isso aí, bora que bora papai bota uma rapadurinha pra dentro e liga rapadura meia depois o laguinha por cima recupera um pouquinho e bala na moleira e como fala nossa amiga Andrezão canal Vem de Movimento chama na grande bora papai vamos nessa aí Fredão tudo acompanhando todo dia tem que ver alguns stories um abraço aí força esse pedal apesar que você rebolou no seu Flamengo mas parabéns Breno aí da revista Ciclo Sul Nildo da Sense Henricão quer ir de companhia do Pagre Pedala uma vacina aí dando moral cheio de jeito dando moral aí valeu vamos galera eu não podia deixar de mostrar pra vocês lá embaixo tá a barragem eu retornei aqui um pouco ó show de bola lá olha lá olha lá olha lá deixa eu ligar aí galera ali não sei acho que tá tudo aberto ali 19 comporta é 21 parece lá olha esse por aí e lá embaixo amanhecemos aqui pai e aí e aí e aí e aí Estátua Cristo Rei No rio tem um Cristo Redentor aqui Tem um Cristo Rei Posto Cristo Rei Nosso amigo Karen Nosso patrão aí Beleza Pois é galera Finalzinho de treino É isso aí Acabei aqui a série de 2x4 Um pouco pesado Aí o carro ele trabalhou um pouquinho no final Mas beleza E agora é só girar e ir para casa Como eu estou postando aqui Esses vídeos no Youtube também Mas nunca postei nada Vai aqui como stories Quero agradecer a cada um dos 3 mil inscritos no canal Beleza Desculpa aí não estar postando vídeo Algumas coisas mais relevantes Nos últimos dias É que não está dando mesmo Certo Mas logo logo aí A gente vai aparecer com novidades Com alguma coisa E eu estou pensando em fazer até uma live aí Para falar sobre o Strava Tá certo E aí vamos marcar aí Aliás nós vamos entrar aí Quem quiser Quem tiver online Vê Quem não tiver Depois vê Certo Um forte abraço Então vamos aqui A nossa meta agora Que é 5 mil inscritos Beleza E muito obrigado A cada um de vocês Cada um mesmo Eu não vou citar nomes aqui agora Porque Eu vou ser injusto com alguns Que eu vou esquecer nomes Certo Então Um forte abraço A cada um dos seis Nossos parceiros aí Valeu E você que está assistindo A esses vídeos No Instagram No IGV TV também Ou no Facebook Vai lá no YouTube Digita canal pedalando E se inscreve no canal Beleza Abraço a todos Vamos nessa E não esqueça De usar as máscaras não Viu Eu estava aqui usando Porque eu estava no pedal Forçado E também eu estava sozinho Mas aqui Na avenida Eu sempre uso Tá certo Só terei só para gravar alguns vídeos lá Para fazer melhor Porque Eu estou respirando E eu não acho que ela entra para a boca Eu faço isso aqui Só para vocês ver como é que é Tá certo Valeu Em relação ao uso de máscara Eu faço o seguinte Eu saio de casa Coloco a máscara Para passar na via urbana Quando eu vou para a estrada E eu baixo Estou sem ninguém Não está ninguém perto de mim Aí quando eu vejo algum tipo de movimentação Eu vou encontrar alguém assim Eu vou e coloco de novo Mas Se eu faço isso Quando eu chego Eu vou colocar a máscara Então Finalizando agora de verdade Abraço a todos E Tenha um bom dia Um bom dia Valeu Tchau 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 Tchau